Boa tarde, meus amores! Estamos ao vivo para mais uma live, gente! Uma live bem rapidinha hoje para vocês aprenderem a fazer panquecas de milho! Compramos bastante milho, então. Quem acompanha a gente no Instagram viu o saco de milho que eu comprei, então vai ser muita receita com milho. Hoje é uma panqueca deliciosa de milho, bem fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quem está chegando, já deixa um oi, curte, compartilha para a família, para os amigos, me fala de qual cidade você está nos acompanhando. E me fala aí, como é que está o tempo aqui? Chovendo de novo! Só chove, mas vamos lá, né? Então vamos começar? Vamos embora fazer essa panqueca de milho maravilhosa aí, dona Mari. Ingrediente principal, milho verde, pode ser de latinha se você não encontrar, tá bom? Mas agora está fácil de encontrar, começou a época, né? Janeiro também tem época de milho. Ô Mari, essa receita que você vai fazer aqui com dois milhos, dá para quantas panquecas? Umas quatro, cinco panquecas. É, a pessoa vai aumentando como quer, não é isso? Exatamente. Então vamos lá. Aqui é só tirar, ó, da espiga. Esse milho aqui estava tão bonito que a gente não resistiu. Compramos um saco, né? Veio cinquenta espigas. Exatamente. Quanto custa aí mais ou menos, gente? A gente aqui pagou no carro saco com cinquenta, quanto que foi, Mari? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais, né? O saco com cinquenta espigas. Quanto sai nessa idade de vocês aí? Depende, né? Na época do milho é mais em conta, né? Ó, turma já chegando em peso aqui, Mari. Pessoal de Belém do Pará. Bem-vindo, gente. Pessoal de Salto. Ronda Altas, Rio Grande do Sul, trinta e três graus, Mari. Nossa Senhora, que jeito que tá, eu acho, vinte. Se tá, né? É, que tá, cruzinha. O Almir já tá aqui falando boa tarde dele. Fala, Almir, nós aí. Isso aí. Boa tarde, gente. Bem-vindo. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Olha, gente, retira os cabelinhos aqui se tem muito. Eu tirei, mas mesmo assim fica, né? Uhum. Vou tirar aqui e lava a minha mão. Vai lá, então, e já volta. É pouquíssimos ingredientes, mas fica uma delícia. Ah, essa daqui é uma receita que todo mundo dá pra fazer, né? Facinho, né? Exatamente. Ah, eu já aproveitei esse voo pra tirar os cabelinhos aqui. Eu já fui te ajudar, Maria. Já colocou a mão na minha amiga, né, Mari? Ô, Senhora. Aqui a gente vai separar um pouquinho. Não vamos bater, tá? Já põe nessa tigelinha aqui. Umas duas colheres, tá bom? Aqui de milho. E o resto a gente vai bater no líquido de cará. Então vamos lá. Com milho, né? Gente, fica um sabor incrível pra você servir com recheio de carne, presunto e queijo, o que você quiser. Só ela também fica uma delícia. Até acompanhamento com carne. Sabe o que eu pensei? Uma panquequinha dessa daí com uma manteiguinha, um requeijão de manhã também fica uma delícia. Não fica? E é bem facinho de fazer. Ó, meia xícara de leite. Tá. Pode pôr aqui. Aqui vai meia xícara de farinha de trigo. Pode ser meia xícara de farinha de aveia ou meia xícara de farinha de amido de milho. Então, ou farinha de trigo, ou amido de milho ou farinha de aveia, tá bom? Você escolhe aí. É, eu vou dar uma batidinha antes da gente pôr a farinha, só pra o milho triturar. Barulho chato, né? Deu uma trituradinha. Mostra aí, amor. Vamos lá como ficou. Aí, ó. E agora? Agora a farinha, que é meia xícara, tá bom? Tô usando farinha de trigo, quase pode ser amido de milho ou farinha de aveia. Farinha de amido em pó, meia colher de café, gente. Bem pouquinho mesmo. E vamos bater. Mari, ó. Pessoal falando que tá chovendo em um moarama. Pessoal de Curitiba te dando beijo. E a Tiana entrou aqui na live. Beijo, Tiana. Beijo, Tiana. Bem-vinda. Ó, tudo bem batido. Vamos pôr aqui, ó. Junto com esse milho. Ah, você vai deixar uns grãozinhos aí pra... Isso, vai dar um charminho. Ó, o Almira plantando as delas. O médico mandou receita de dieta e perguntou se pode ser rabanada. Ô, meu Deus. Ô, meu receita de dieta com a gente aqui vai ser difícil por enquanto, hein? Ô, meu Deus. Gente, olha, o cremezinho aqui, ó. Tá vendo? Mostra aí. Pronto. E agora a gente pode pôr cheirinho verde a gosto, tá bom? A Tiana falou que já vai fazer amanhã. Ai, que delícia. Eu vou pôr um pouquinho de sal, tá? Não muito sal. Aí é no gosto, né, Mari? Eu gosto das coisas mais salgadas. Você gosta das coisas mais leves. A Júlia, a Bia, gostam das coisas menos salgadas também. Então, vai no gosto de vocês. Vai no gosto. Misturinha pronta. Vamos lá pro fogão. Tá pronta. Já? Então, vamos lá. Aqui é importante que seja uma frigideira antiderente e que esteja bem quente, tá bom? Deixa eu tirar esse prato aqui. Quer dobrar, triplicar a receita, fiquem à vontade. Deixa eu deixar esquentar bem. Aqui, ó. Vou mostrar o recheio que eu fiz, né, Mari? Ó, de carne moída, ó. Tá vendo? Refoguei a carne moída. Coloquei cebola, alho e tomate só. Bem simplesinho, né? Bem simplesinho. Mas a pessoa pode fazer de frango, de queijo, de presunto e queijo, o que ela quiser, né? O que ela quiser acompanhar. Panqueca bem, bem eclética, assim. Mari, a Regilene falou que não sabe. Amo vocês. Não sei se gosto mais das receitas ou da simpatia. Beijo, querida. Obrigada, viu? A minha frigideira tá um pouquinho descascada, tá velhinha, coitada. Mas ela vai funcionar. Em breve a gente arruma mais uma. É, eu untei um pouquinho com óleo, tá? Tô esperando ver se chega a patrocínio. É, pode ser manteiga também. É bom, gente? Só uma pinceladinha assim. E deixar esquentar pra gente pôr. Deixa eu aumentar só pra ir mais rápido. Já vai começar a esquentar. A gente já pode pôr. Vamos montar as panquecas. Aqui, ó, gente, ó. Coloca a quantidade que você quiser. Mais ou menos umas três colheres de sopa. Dá uma leve espalhadinha assim, ó. Ela não é aquela panqueca fina pra gente rechear. É pra gente jogar o recheio em cima. Ela fica grossa, tá bom? Não é aquela fininha que a gente... Que você vai enrolar. Que enrola. Essa aqui é aquela grossinha. Tipo a americana doce do café da manhã é essa aqui. Só que ela é de milho. É saudada. Dá uma ajeitadinha só pra ficar meio certinho e esperar dourar de um lado depois do outro. Tem uns cabelinho perdido aqui ainda, gente. A Rosângela falou que vai fazer hoje. Hum, delícia. E a Sandra falou que adora suas receitas. A Clarice também, família linda. Beijo pra você, Clarice. Muito bom estar aqui com vocês. A gente faz as receitas gravadas, mas a live é gostosa. A live tem emoção, né, Mária? É. Parece uma partida ao vivo, assim. A gente gosta também de papiar, saber como vocês estão. Se tem alguma dúvida de receitas anteriores também, pergunta agora ao vivo aí. Ai, Mária, fiz aquilo lá, é assim, quebrou, não coloquei, ficou meio doce. Então, tira a dúvida aí. Meio doce, meio salgado, meio mole, meio duro. Vê o que você quer. Às vezes dá certo, né? Porque a gente faz pra dar certo. A gente testa todas as receitas, então é pra dar certo, né? Então, ó, quando vocês verem o vídeo passar rapidinho, pular a etapa, é receita gravada. Essas daí a gente consegue fazer uma edição mais curta, né? Mais simples. Hoje é ao vivo. Não tem jeito, ó. O fogo não vai mais rápido, tá? Tem que esperar, ele fica pronto. Tem que esperar, ainda mais a primeira. Quem faz panqueca aí sabe que a primeira pode quebrar, demora um cadinho mais pra frigideira esquentar, mas tá indo, gente. Ó, o Almir falou que eu dei a fofoca, mas ele ouviu falar que a Tramontina vai patrocinar a gente. Ô, Tramontina! Por favor, então manda a carta logo aí, porque tá demorando, viu? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, né? Maria Geni, boa tarde, não peguei a receita. Por favor, pode mandar pra mim? Geni, fica tranquila. Explica pra ela. A receita vai ficar salva já. A live vai ficar salva e os ingredientes em cima da live, tá bom? Então, não se preocupe, se perdeu, a hora que terminar a live, você vai, volta lá que vai estar lá. Maria, a Zuma tá falando aqui, ó, vou fazer doce, não sei qual recheio. Você acha que combina o que aí em cima dessa panqueca? Ela é salgada, né? Ah, você só não põe o sal. Não põe o sal e aí... Não põe o sal e faz com farinha de aveia. Aí coloca com mel, com geleia, é gostoso também. Ó, gente, dourou desse lado. Maria, a Jônia tá perguntando se você fazer bolo de maçã com canela. Tem um maravilhoso, gente, eu sou apaixonada, acho que é um dos bolos... Tá lá no canal do YouTube, né? Não, tá, também não fez. Tá? Tá. Manda por mensagem pra Mari aí. Mari, me manda o link do bolo de maçã com canela, que ela te manda. Maravilhoso. No mensagem ou no direct lá do Instagram, né? Tanto faz. Então, ó, gente, ficou douradinho. Você mostrou, virando a mão? Mostrei, mas nós não falamos, né? Esse lado vai ir mais rápido agora, porque já esquentou a frigideira. Olha que cor linda, como é que ela tá douradinha. Vocês conseguem ver isso? Delícia, né? Esse lado também tá douradinho. Já foi? Tá vendo? Não, peraí que não pegou. Pronto, agora pegou. Vou fazer mais uma pra vocês. Enquanto essa daí esfria pra você abrir, faz mais uma pra gente. Ó, passa aqui o azeite, o óleo, a manteiga, a margarina. Uma gordura, né? Vamos lá fazer mais uma. Essa conchinha é pequenininha, dá mais ou menos a quantidade de uma colher de sopa. Então são três colheres de sopa de cremezinho aqui pra gente fazer a panqueca. Olha os grãozinhos, gente. Presta atenção, ó, enquanto ela não ficou pronta. Tá vendo os grãos inteiros que a Mari colocou ali, ó? Eles ficam no meio da panqueca. Depois, quando você morde ela, você tá comendo a panqueca com milho dentro, gente. Gostosa, né? A Mari vai mostrar pra vocês. Deixa eu virar assim. Olha que gostoso, amor. Todo mundo mandando beijo pra você aqui. A Máclameia, Ivone Pedroso. Que delícia, gente. Ela fica bem assadinha, ó. Bem douradinha de um lado e do outro. Muito bom. Muito bom. Vamos ir nessa e a gente já mostra. Tá vendo? Quando esquentar a frigideira, ela vai rápida. A primeira sempre... Sempre demora mais. Sandra Feitosa, sou do Rio, manda um olá. Olá, Sandra. Maria Estelita, boa tarde. Sou de Butiá, Rio Grande do Sul. Deve tá quente lá. Um beijo a Butiá. Aqui também tá quase prontinha essa, ó. Bem rapidinha. Essa tá bem rápida, né? É, porque o fogo já tá quente, né? Ilse, um beijo para Ibirá. De São Paulo. Tá dado o beijo. Vou pôr em outro pratinho. Mari, você acredita que nós já somos mais de 800 ao vivo nessa live aqui? Que delícia, gente. Vamos aqui na cozinha. Vamos comer. Cecília tá perguntando se você pode passar a receita. Lógico. Receita boa, gente. Tem que compartilhar. Então manda pra tia, pra avó, pra irmã, pros filhos. Não, se você pode passar pra ela. Explica pra ela que é uma live. Que daqui a pouquinho vai estar tudo disponível. É uma live, querida. Daqui a pouco vai estar aí disponível, tá bom? Você não consegue voltar agora. Mas vai estar disponível pra você. O Mari fez um molhinho ali de... Um recheio de carne. Se gostar, né? Se não, pode ser com o beijo. Igual a gente falou, só com a manteiga. Nossa, que perfume, mulher. Gostoso, né? Nossa. Vou mostrar. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem dentro. Era isso que eu queria. Achei que você ia abrir uma, mas você abre a outra. Ó. Pera aí. Deu pra ver? Tá bem assadinho. Sim. E fica os galvezinhos inteiros. Você já comeu? Antes de mostrar aqui, você tá muito... Você tá muito... Rápida. Rápida hoje. Gente, é muito gostoso. Hum. Uma refeição rápida, né? Panqueca de milho. Maravilhosa, gente. Muito bom. E essa carne também ficou gostosa. Essa carne é só refogada no óleo, na panelinha. Cebola, alho, carne moída, tomate. Só isso, tá bom? Mas o recheio fica por sua conta. Você faz como quiser. Exatamente. Prontinho. Live pronta. Receita rápida hoje, gente. Obrigada a todos que nos acompanharam. Tiraram esse tempinho aí pra ver essa receita fácil e deliciosa. Obrigada a todos. Não esquece aí. E quem tiver, não esquece das estrelinhas, né? A gente tem a meta pra cumprir lá de 10 mil. Você esqueceu. Uma estrela. Uma estrela, quem puder. A gente agradece, tá bom? Um beijo. Ótima noite a todos. Tchau, gente. Tchau. Que delícia.